MÚSICA E, a gente não estávando na cabana, por mim. Fico na cabana com esse lugar, não sou bem para cá, não sou bem quem é, não é? Gosto com, estou em trombo, lá aqui. Nós temos agora, não há 27 anos. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ok! O que é que mais ok? Esferta, a gente não tem tremendo, a mim tem nenhum problema, se abre toda a vida, não está organizado com a família, tudo está colocando a placa junto, e manpower, se manda manpower, cuidado, porque não tem dinheiro. Um dia, eu não vou aqui, nada, cuidado. O que não está assim, não tem muito, a mim não está mirando. O campo está bom, o campo está sano, o que eu tenho que fazer é familiar, o campo está familiar, para o Inca, tudo para o amigo, para o amigo, para o familiar, se não tem o Inca, se não tem o campo, o campo está uma coisa que eu tenho que ter uma família. Manual do Campo é maior problema, o campo está cancelando. O que é um campo é meia? Quem éloquençada? Dois amigos acupACO Eu uso o arcohola de maneira mais saudável, e te divertido na piscina. E, sim, sanamente. Nós somos bebês, somos bebês, mas a meio dos campamentos estamos aqui. É nossa família. Tem muitas bebidas, tem comida, tem papiamento, não tem bingo, não tem mensagem, não tem domino, não tem tudo. Gente! Tentei! Cara, vai, vai! Vai pra um rato! Vai pra um rato! Toco a pouco! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Ah! Olha! Vamos! Ah, ok! 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 Legenda por Sônia Ruberti